A paz do Senhor Jesus! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha, seu like, deixe um comentário, tá bom? E eu quero passar aqui para desejar a todos vocês boas festas, que este ano que vai chegar seja um ano de vitórias, de conquistas, de muitas realizações na vida de todos os inscritos, de todos que passarem por este canal. Amém? A minha oração é que Deus vos abençoe. Que 2024 seja um ano de bênção. Vamos buscar a Deus, vamos estar na dispensação de Deus, Vamos estar sempre atento à voz de Deus, para que nós possamos ser abençoados neste ano vindouro. Amém? Louvado seja Deus! Eu quero deixar uma palavra que diz sobre as nossas vidas, né? Salmo 126, no versículo 3, O salmista expressa a sua alegria, dizendo Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eu creio que neste ano de 2023, Deus fez grandes coisas em nossa vida. Deus cuidou de nós e dos nossos. Podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Então nos resta o que? Agradecer a Deus, ser gratos a Deus, por este ano que passou, e por mais este ano que vai chegar. Amém? Eu quero pedir a Deus em favor da sua vida, eu quero pedir a Deus que abençoe a sua família, o seu trabalho, e que todos os seus sonhos sejam realizados segundo a vontade de Deus. Que a vontade de Deus seja feita na sua vida, seja realizada na sua vida. Amém? Eu vou orar agora, vou pedir a bênção de Deus sobre todos os inscritos do canal. Eu agradeço a todos que estiveram conosco neste ano de 2023, que possam continuar juntos conosco neste 2024, que nós possamos estar sempre juntos, compartilhando aí a palavra de Deus, interagindo nas lives, e Deus nos abençoando. Amém? Eu quero orar em favor da sua vida. Se você está passando por dificuldades, se você teve um ano de 2023 muito triste, muito atribulado, com muitas enfermidades, muitos problemas, creia que 2024 será diferente. Coloque a sua fé em prática, e Deus vai te abençoar. Amém? Vamos orar então. Pai querido, eu oro Deus em nome de Jesus, pedindo a tua bênção sobre todos os inscritos do canal. Todas as pessoas, ó Pai, que assistem os meus vídeos, que compartilhem, que participam das lives, que o Senhor venha abençoar de uma forma toda especial. Que a bênção do Senhor seja sobre cada um. Deus amado, repreenda o mal, repreenda a tristeza, a dor, a angústia. Ó Deus amado, dá força para vencer os problemas, as dificuldades, e nos ajuda, Senhor, neste ano de 2024. Que seja um ano de bênção, um ano de paz, um ano de alegria, de conquista e realizações na vida de todos os inscritos do canal. Pai querido, eu te louvo, eu te glorifico e te dou graças, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Que Deus continue te abençoando. Amém? Coloque a sua fé em prática. Faça diferente em 2024. Tudo aquilo que te trouxe tristeza, que te trouxe angústia, que te trouxe dor, deixe de lado, afaste, afaste do mal, afaste do pecado, afaste daquilo que desagrada a Deus e busque agradar ao Senhor. E você verá a diferença em sua vida. Você verá o agir de Deus, você verá a felicidade brotar em seu coração, a paz de Deus que excede todo entendimento estará presente na sua vida, no seu coração. Amém? Então vamos fazer a vontade de Deus. Vamos buscar o Senhor enquanto podemos achar, vamos invocá-lo enquanto Ele está perto. E grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Um feliz 2024 para todos vocês. Que Deus vos abençoe com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Um forte abraço e vamos continuar juntos em 2024. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.